Meu nome é Sandro, Sandro Rogério, moro aqui no bairro do Embaré há seis anos e gostaria de saber o que o nosso prefeito está fazendo com o investimento da saúde do governo federal. Se ele está realmente aplicando no que ele prometeu e no que foi dito nas suas campanhas. Nós estamos trabalhando muito na área da saúde. A reforma do Hospital dos Estivadores, que está a todo vapor, um hospital que será entregue no ano de 2016. Ainda temos o tempo para a conclusão da reforma, depois equipar o hospital e entregá-lo. São mais de 250 leitos novos nesse hospital, maternidade, um grande hospital regional. Estamos trabalhando também na reestruturação de todo o setor básico da saúde. Vamos fazer 10 novas policlínicas na cidade. Nós estamos já em licitação, essas 10 policlínicas, na verdade 8, mas 2 que serão publicadas amanhã. Diria aí, nós vamos fazer a policlínica da Aparecida, uma nova policlínica para Aparecida, uma nova policlínica para a Ponta da Praia, uma nova policlínica para o Jardim Piratininga, para o Bom Retiro, para a Areia Branca, o Morro do São Bento, a Alemoa, enfim. São 10 unidades e, além disso, os nossos prontos-socorros serão completamente reformulados. Nós vamos substituir os prontos-socorros por UPAs, unidades de pronto atendimento. Santos não tem nenhuma UPA, passará a ter 3, além de novas unidades. Isso vai ampliar os recursos de custeio que a cidade recebe do governo federal, o que é muito importante, porque a gente sabe dos custos que a saúde tem no município que são elevados. Qual o cronograma? O pronto-socorro central, nós teremos uma UPA central, que também já está em obra, será entregue já no ano que vem. Ali é uma Joaquim Távora, né? Joaquim Távora com a rua São Paulo. Um investimento de 20 milhões de reais, esse é um equipamento muito moderno, novo, com todas as condições de atendimento e sem um centavo de dinheiro público. Uma parceria da Prefeitura com a Instituição de Ensino aqui do município. A UPA da Zona Noroeste, que é a segunda UPA que nós vamos construir, também fizemos projeto, buscamos dinheiro, conseguimos viabilizar, concluímos a listação e uma boa novidade, a obra começa amanhã. Amanhã às 9 horas da manhã, as obras estão iniciando da UPA da Zona Noroeste e nós vamos lançar também amanhã, junto com o início da obra da UPA da Zona Noroeste, o edital da obra da UPA da Zona Leste, concluindo as três UPAs na cidade de Santos, promovendo uma verdadeira reestruturação na área de saúde do município, a infraestrutura, que logicamente é uma parte importante, juntamente com a melhoria da gestão na área da saúde. Então, dentro do modelo de organizações sociais que nós vamos implementar, nós pretendemos, além dos concursos públicos que foram abertos, acabamos de abrir e chamar 60 novos médicos para a rede municipal. Fizemos a parceria com o governo federal também no programa Mais Médicos, são 24 médicos novos na rede municipal. Além de ampliar, através do esforço dos servidores públicos, nós também vamos fazer parceria com organizações sociais, que a gente possa avançar na melhoria da gestão. Então, são 10 novas unidades policlínicas, 3 UPAs e o hospital. Acho que é um conjunto de obras bastante expressivo para a saúde, para que a gente possa melhorar o atendimento à população. Meu nome é Wellington Mendanha, eu tenho um salão de beleza aqui na Pedro Lessa, no bairro do Imbaré. Eu queria fazer uma pergunta, prefeito, para saber quais são as melhorias que o senhor vai fazer para o nosso trânsito aqui da cidade, para o congestionamento da nossa cidade. Essa é uma questão que preocupa as grandes cidades, um dos grandes desafios das cidades que crescem, que se tornam metrópole, como é o caso de Santos, cada vez mais com o crescimento. Nós temos, como o Chico colocou aqui, uma das maiores médias de veículo por habitante do Brasil. E mais do que isso, no nosso caso, a Santos é responsável por gerar 54% dos empregos de toda a região. Isso significa dizer que todos os dias nós temos muitas pessoas vindo dos outros municípios da região para a nossa cidade, muitas delas de veículo, de carro, o que acaba contribuindo para agravar a situação do trânsito. Nós estamos trabalhando com as obras, com os projetos estruturantes que vão melhorar a questão de circulação do trânsito da cidade, a entrada da cidade, talvez seja hoje o maior gargalo, a chegada da nossa cidade. A questão de mobilidade, para que o cidadão seja convencido a deixar o veículo em casa e utilizar o transporte coletivo, nós precisamos ter um transporte coletivo com cada vez mais qualidade. Por isso, o investimento em ônibus novos, a frota nova, ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, piso baixo, tarifa congelada, ou seja, sem aumento de tarifa, durante o maior período de tempo em que a concessionária está na cidade de Santos, um grande esforço de gestão. Além disso, o VLT, também que vai contribuir para que as pessoas possam ter o seu ir e vir com mais qualidade, é um transporte moderno, com muito mais qualidade, com muito mais eficiência para a população. São ações importantes para que a gente possa melhorar a mobilidade e, consequentemente, o trânsito na nossa cidade. Meu nome é Santana, sou morador aqui do AP do Lessa, no Imbaré, e eu gostaria de saber do nosso prefeito, a respeito dessas árvores que estão danificando as calçadas. Aqui na Númbuco de Araújo, no fundo do meu prédio, onde eu moro, tem quatro árvores. Eu já tenho ligado para a ouvidoria faz uns três meses, e eles ficam falando a mesma coisa, que vai mandar alguém, que vai mandar alguém, e não aparece ninguém para resolver esse problema. Aí está, prefeito. Essa é uma preocupação. Aliás, a ouvidoria, em relação à porta de árvore, é campeã absoluta de audiência e pedido de porta de árvore, não é, prefeito? É o primeiro, né, Chico? É o primeiro, faz tempo, há décadas. É, mas é um serviço extremamente importante, né, Santos é uma cidade muito arborizada, e esse trabalho de manutenção é fundamental. Nós tivemos agora uma dificuldade na licitação, que teve que ser cancelada, que contratou a empresa que vai ser responsável pela poda de árvore. Essa licitação foi concluída essa semana, semana que vem nós teremos já o contrato assinado, e uma nova empresa prestando esse serviço de manutenção de poda de árvore, que é um serviço extremamente importante. E avisar esse morador que nós vamos repassar essa reclamação para a ouvidoria, e amanhã a ouvidoria... Vai andar pela Nabucoderaújo. Vai andar pela Nabucoderaújo, tomar providência lá, no sentido de podar essas árvores. É certo, prefeito.